Música Neste evento de inauguração, a Cláudia trouxe as propostas da La Mix para o verão 2019, já trazendo todas essas tendências. É isso mesmo, Tiago. Nós participamos desse evento da inauguração da clínica, trouxemos um pouco da nossa moda festa, para as festas de fim de ano, casamentos e formaturas e alguma coisa da linha casual também. Agora falando um pouco dessa moda festa, agora os vestidos vêm muito exuberantes, não renda, o que você destaca? Então, a nossa linha é uma linha mais clássica, nós trabalhamos com uma mulher moderna, mas que gosta de peças com diferencial. Então, todas as nossas peças, elas têm um diferencial, um detalhe a mais que a mulher precisa. E como está sendo o feedback agora vocês num novo endereço, vocês tinham um showroom e depois de 5 anos agora nesse endereço, num ponto nobre de Londrina? Isso mesmo. Nós tínhamos um e-commerce e um showroom há 5 anos e este ano a loja foi para a Madre Leone Amilito, na Gleba Palhano. E é um novo conceito, a gente está... foi um ambiente todo pensado em receber. Então, a gente pensou em cada detalhe que a mulher pudesse sentir à vontade, que ela... E dentro do espaço a gente também tem uma consultora de estilo full time. Então, a gente analisa cada biotipo, analisa os desejos da mulher para que ela saia bonita. Arquiteto responsável por todo o projeto aqui da Estética Hollywood by Dr. Ray, Felipe Rossi, recebendo os elogios nesta noite de celebração. Pois é, Tiago. Mais um projeto concretizado com sucesso. É uma honra a gente estar fazendo parte desse grandioso projeto aqui no Jardim Presidente. E mais um para a conta. E falando nisso, nesse projeto vocês estão seguindo, mas tem uma questão bem especial aí, é uma unidade gold, é isso? É isso mesmo. Alguns conceitos a gente teve que usar da base da franquia, né? Mas esse é um novo modelo de loja até para a própria franquia. Então, o nosso escritório auxiliou a franquia a desenvolver a nova padronagem para essa loja gold, denominada como loja gold para a franquia. E falando nessa padronagem também, muitos detalhes, o mármore vem muito forte. O que você pode destacar para a gente? Pois é, muito glamour, como diriam as nossas clientes. Bastante mármore Carrara, bastante dourado, né? Que está em evidência no projeto, por ser de fato essa loja gold. E o que você falou também, num endereço super especial aqui no Jardim Presidente. Pois é, numa esquina nobre, com uma fachada bastante imponente, que se destaca, bastante gente parando para tirar foto na fachada, por ser diferente, por fugir a regra das fachadas aí. Vou perguntar para o Felipe agora, como arquiteto responsável, como tem sido o feedback aqui das pessoas, como tem sido os comentários? Tiago, graças a Deus, positivos. Todo mundo está elogiando bastante. De fato, é um projeto bastante ousado. Claro, priorizando a funcionalidade da clínica, né? Enfim. Mas, graças a Deus, está sendo bem aceito por todos. Eu adorei a clínica. Achei ela super moderna, super bem equipada. E eu só tenho a parabenizar os proprietários. E agradecer o convite por estar aqui hoje. E na sala do spa, aqui na Estética by Dr. Ray, a banheira faz o maior sucesso. Eu estou com o Elcio aqui da Riolex, vai falar para a gente sobre essa novidade. Boa noite, boa noite a todos. É, novidade mesmo. Esse modelo é um dos modelos que a gente mais vende. A cada 10 banheiras vendidas na loja, esse modelo é 7. É o que está saindo hoje. E a Leila foi muito feliz na escolha do modelo, porque é isso que ela quer para os clientes dela. Trazer conforto, trazer qualidade. Você viu ali, eu te pedi para colocar a mão na água. Está 37 graus a água. Então, é isso que ela vai proporcionar aqui na clínica Dr. Hollywood. E também é uma questão de ergonomia, né? Porque ela é extremamente confortável. Extremamente confortável. Hoje, esse modelo de banheira é a única no Brasil. O cliente fica realmente submerso, só com o pescoço para fora. E é o que eles procuram hoje, né? Então, foi bem legal. O Felipe Ross também nos ajudou muito, escolhendo o modelo da banheira junto com a Leila, para o sucesso de todos os clientes da clínica. É uma casa assim, que cuida das pessoas, você começa a perceber os detalhes, né? Aquele cuidado que eles tiveram em cada detalhe. Você vê as banheiras da melhor marca, tudo do melhor, tudo da maior qualidade, né? Então, quando você vê uma estrutura assim, você sabe que nessa estrutura vai também ter um atendimento de qualidade. Muito sucesso, né? Que mantenha esse pique o tempo todo. Acho que Londrina precisa de coisas diferentes assim, coisas muito bem feitas. Então, eu desejo muito sucesso para essa turma toda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho